Quando que vai valer a pena eu investir num fundo imobiliário? Quando eu tiver uma rentabilidade justamente maior do que a rentabilidade da renda fixa, né? Qual é a rentabilidade da renda fixa? Qual o principal indicador de rentabilidade de renda fixa? É o tal do CDI, o CDI, que é o valor de 0,1% abaixo da taxa Selic, que hoje tá na casa de 5,4% ao ano, certo? Então, quando eu tiver uma rentabilidade maior do que o CDI, vai fazer sentido eu investir em fundos imobiliários. E como que eu faço essa conta? Como que eu vejo se vale a pena investir? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Média da rentabilidade dos 12 meses, de 12 meses desse fundo aqui, tá em 6,76%. Esse 6,76 eu recebo de forma líquida isenta de imposto de renda. Ok, e se eu investisse, por exemplo, no Tesouro Selic, que é o investimento que me paga a rentabilidade média do mercado, que é de 100% do CDI, quanto que foi o CDI médio durante esse ano aí? Foi de 6%. Só que eu investi no Tesouro Selic, eu teria 6%, mas eu teria que pagar imposto de renda. No melhor cenário, se eu tivesse investido no Tesouro Selic, há mais de dois anos eu teria que pagar a menor alíquota de imposto de renda, que é de 15% do imposto de renda sobre o lucro. Nesse caso, quanto que seria o meu rendimento líquido? 5,10%. Então, o investimento no fundo imobiliário valeria mais a pena, porque rende mais do que investir no próprio Tesouro Selic, certo? Então, só vai fazer sentido eu investir no fundo imobiliário se ele entregar uma rentabilidade maior que a do CDI, maior do que aquela que eu teria, em um CDB que paga 100% do CDI, em um Tesouro Selic da vida.